Música Durante a última semana de fevereiro, aconteceu na Unicamp o segundo seminário do GEPALI, Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional. O tema, do direito à educação, pressupostos políticos e perspectivas atuais, foi debatido por diversos especialistas convidados. Este seminário é muito importante, porque debate sobre políticas públicas. Eu participei no ano passado também, e este ano toca um tema central, que é o direito à educação. O direito à educação que se pode observar no plano discursivo nos países do Mercosur, e o que tem que debatir é o que acontece na prática. O Brasil hoje convive com, talvez, o documento mais importante desde 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que é o Plano Nacional de Educação. É um plano bastante completo, porque ele contém uma radiografia, ele tem objetivos, ele tem metas e ele tem assinalado recursos, inclusive com base na Constituição. O promotor da Infância e Juventude de Campinas, Rodrigo Oliveira, também participou do evento e comentou sobre os desafios do sistema educacional. O direito à educação é um desafio para a nossa sociedade, onde a gente verifica, por exemplo, a falta de vagas em creches, nos diversos municípios brasileiros, a questão sempre presente da melhoria, do aperfeiçoamento da qualidade da educação, o problema da falta de professores, inclusive, e mais especificamente, na área do atendimento educacional especializado, que acho que é um desafio para todos nós, inclusive com a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas Deficientes. Então, a educação, ela coloca uma série de desafios para todos nós. E o Ministério Público está presente aí, como um órgão de defesa dos interesses da sociedade, para interagir com as pessoas que militam, que atuam nessa área, para buscarmos aí ações, enfim, medidas que possam ser tomadas para a gente tentar melhorar esse quadro. A professora Débora Cristina Jeffrey, coordenadora do GEPALI, contou um pouco mais sobre as ações do grupo, que devem continuar acontecendo ao longo do ano. A proposta do grupo do GEPALI é estudar e analisar, tanto as políticas quanto a avaliação educacional, nessa dimensão de sistema e também essa relação dos efeitos e impactos das políticas e mesmo do próprio sistema de avaliação no espaço escolar. Então, nós buscamos fazer essa interface com o campo da política, com o campo agora recentemente, que é a proposição desse seminário do direito à educação e também a todo o debate da gestão, do planejamento, que são elementos fundamentais para a análise, tanto de políticas quanto da avaliação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto